Então, pessoal, vamos lá para o batalho de flor, para se desbloquear os cenários. O caminho de... Em vida! Contra cenários! Depois dessa batalha, você desbloqueou o batalho, finalmente. Pague pelos seus crimes! Mount Furion mandou você em vez de vir me enfrentar? Covarde! Essa carta aqui é muito boa para o começo, porque como você vai atacar muito, ele cria uns 10 minhas, já que o outro lado também vai ter. Lamento ter chegado a esse ponto. Não lamenta não! É preciso fazer mais dano nesse começo. Não esperado esse risco. Queria atacar, mas não vai sofrer muito esse risco. O que você se tornou? O que eu tenho que ser? A vingança é minha! Sua profanação não pode continuar! Não tem nada! Eu salvei vocês! E é assim que retribuem! Venores fracos! A vingança é minha! Se você não consegue ver minha bravura, veja minha ira! O poder demoníaco flui em você, irmão! O que foi que você fez? A natureza sempre triunfa! O que são essas armas demoníacas? O que são essas armas demoníacas? O que é isso que o Kupin também está se tornando? O que é isso que está sendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vingança é minha! A vingança é minha! Boa, já! Estou ficando sem paciência. Illidan, você luta como eles? O que em você se tornou? A vingança é minha! 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 Onde devo atacar? Tá. Se eu fizer isso, ele vai ficar um pouco... E se eu fizer três, vai fazer o leitoral. Você traiu todos nós. Ah, demônios. Demônios. Tô tentando. Tô tentando. A CIDADE NO BRASIL 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 APOLANGE A CIDADE NO BRASIL Um LEGENDO FILL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Staatsade dos Demônicos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, Hilda, mas eu vou me preparando com você. E agora, aqui, mais 30 cartas foram desbloqueadas agora para a minha coleção. E um novo deck foi recebido. Agora eu tenho um deck do Caçador de Demônios. E vou dar até uma olhada lá para vocês verem. Eu tenho 90 pacotes para abrir, eu vou fazer isso em um novo vídeo. Mas só para mostrar aqui o Caçador de Demônios, só carta nova. A expansão lança no dia 7 de abril, então se preparem. Tem uma entrevista lá que a gente publicou, dê uma olhada também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais e valeu!